E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jademy e no vídeo de hoje vamos conferir a nova coleção Grandene Kids Naruto Shippuden. Galera, eu já peço que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui e bora para o vídeo galera. Galera, para quem não sabe, essa coleção da Grandene Kids está demais. Ela trouxe logo o Ken, o Naruto, que é sucesso entre as crianças e todos os jovens da atualidade. São duas estampas no modelo Super Flop da Grandene Kids, que é aquele modelo tradicional dela com a tira mais larga e bem mais grossa aqui. A palmilha. É um antiderrapante, como vocês podem ver. Tem todos esses sucos aqui que ajudam a não derrapar, fazer com que a criança fique bem firme quando calça o chinelo. E essa correia, essa tira, ou correia, como você falar, preferir falar, ela é bem grossa mesmo, é bem confortável para a criança também que está calçando aqui. E a estampa, gente? Olha essa estampa, a qualidade dela. Aqui a gente vê o Naruto, aqui jogando uma shuriken, todo o detalhe da estampa muito bem detalhado, olha. Aqui na tira a gente tem a logo do Naruto Shippuden. Aqui mais desenhos, aqui o símbolo da folha do Naruto. Aqui para vocês verem mais de perto, olha, a qualidade da estampa, gente. É muito bem bonita. E aqui na outra, a gente tem o Naruto em uma outra posição aqui já de frente, olha. Ajustando a bandana dele. Aqui o símbolo que tem na roupa do Naruto. E as duas juntas ficam assim. Essa é na cor azul, laranja. E temos na cor preta também. Que é essa daqui que também tem várias estampas diferentes. Olha, aqui tem o Naruto invocando o Jutsu. Aqui é a logo do Naruto Shippuden. Aqui o Naruto também arremessando uma shuriken. Bem bonito também. Aqui na tira também é o logo em prata. É igual a laranja e azul também. E nessa outra aqui a gente já tem o Naruto aqui em várias outras posições aqui, olha. Bem estilo mangá mesmo aqui, olha. Os quadrinhos. E a estampa, olha gente, é com qualidade excelente. A numeração que a gente tem disponível na loja vai do 23, 24 até o 33, 34. O link para compra eu vou estar deixando na descrição. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários que a gente faz questão de responder cada um de vocês. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!